Múltiplas causas, o tratamento da obesidade precisa levar em conta diversos fatores. Vai precisar do apoio da psicologia, de um psicólogo, de um nutricionista, de um educador físico, de um cardiologista, de um endocrinologista. Então, é uma equipe realmente multidisciplinar que vem dar apoio a esse paciente para que ele supere essa patologia, essa doença chamada obesidade. Esse é um dado muito preocupante. Todos nós precisamos ficar atentos com relação a essa questão do peso. Amanhã tem mais reportagens da TV Brasil para você aqui no nosso Notícias do Bem. E o programa de hoje chega ao fim. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia, pelo seu compartilhamento. Aliás, o último recado para você. Dá tempo ainda de você compartilhar o nosso link youtube.com.br nas suas listas de transmissão para que mais pessoas possam ter acesso à programação da IPPTV e possam acompanhar também os cultos e os eventos promovidos aqui pela nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente está em busca aí de 1 milhão e 500 mil inscritos. Passamos de 1 milhão e 300, estamos chegando aí em 1 milhão e 400, mas a gente precisa de você para chegar lá, tá certo? Então, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe à vontade. Vamos viajar pelo Brasil mais uma vez? Vamos para a região norte do país, vamos até Belém do Pará para a gente encerrar o nosso programa de hoje com imagens de lá de Belém. Olha aí, céu bonito em Belém, né? Muitas nuvens, muita nebulosidade, mas com certeza muito calor por lá. A gente volta amanhã com mais informações para você aqui a partir da 1 da tarde ao vivo e eu espero você na IPPTV, a sua TV missionária. Deus abençoe sua vida. Até lá! Notícias do Bem Oferecimento TGL Consultoria O nosso propósito é cuidar e proteger Olá pessoal, bem-vindos a mais um Discutindo Ciência com Marcos Eberlin aqui na sua IPPTV, no canal da IPPTV e também no meu canal no YouTube. Estamos ao vivo e há cores, cores, olha quantas cores aqui. E hoje falaremos sobre mais um tema super mega sensacional sobre os pavões, outro grande pesadelo para Darwin. O pavão realmente dá uma grande dor de cabeça para Darwin e você vai estar acompanhando com a gente aqui o porquê. Por que será que Darwin não dormia bem pensando, sonhando com os pavões? Falamos nos podcasts anteriores sobre os dinossauros, outro terror para Darwin. E foi super legal, porque tivemos vários e vários e vários comentários, visualizações. O último podcast, só no meu canal, teve mais de 3 mil comentários. Significa que estamos fazendo com que as pessoas pensem, avaliem, saiam da sua caixa, daquele paradigma dominante e percebam a realidade dos fatos que você só tem aqui no Discutindo Ciência com Marcos Eberlin. Mais uma vez, as perguntas mais difíceis serão respondidas pelo Nick. Não é assim, Nick? Sim. Nick, nós temos uns novos animais aqui decorando a nossa mesa. O que seria? Que bicho é aquele ali? T-Rex. T-Rex? Mas olha, a gente não tinha o T-Rex aqui? Não. O mais importante? Mas agora temos. E esse daqui? Triceratops. Triceratops. Mais um integrante aqui da fauna do Discutindo Ciência com Marcos Eberlin. E temos então aqui vários e vários dinossauros, né? Porque dinossauros, a gente só não tem pavão, né? A gente devia ter trazido um pavão. Vamos trazer na próxima edição. Oi? Não tem pavão. Não tem pavão lá em casa? A gente pede no Mercado Livre um pavão. O que é que você acha? O único pavão que eu cheguei comendo. Tinha um pavão que o nosso cachorrinho comeu? Ah, mas a gente consegue outro no Mercado Livre. Então nós teremos aqui mais um terror de Darwin, o pavão. E hoje nós estamos aqui novamente com o Paquito e a Paquita. E não sei se vocês têm percebido, mas aqui no Discutindo Ciência com Marcos Eberlin, nós temos um uniforme oficial. E será que o Paquito e a Paquita estão com esse uniforme oficial? Eu disse pra vocês que tinha muita gente querendo conhecer o Paquito e a Paquita. Então vamos lá, gente. Olha aí, olha aí. Paquito e Paquita. E eles estão com o uniforme oficial. Fala um oi aí, gente. Aê! Gente, é esse quarteto fantástico aqui. Eberlin, eu, Marcos, com o Nick, com o Paquito, a Paquita. Trazendo do que temos de melhor em ciência pra você. Aqui ao vivo e a cores. Então fique esperto aí, a gente vai... Hoje temos 50 minutos de programa. Vou tentar apresentar rapidamente os fatos sobre os pavões. Esse grande pesadelo para Darwin. E depois nós estaremos abrindo pra perguntas, questões. Você pode estar entrando no meu canal, no YouTube, no canal da IPP TV. E apresentando as suas questões. Então vamos lá, Paquito. Vamos para a apresentação. No Discutindo Ciência com Marcos Eberlin. Estaremos falando sobre os pavões. Primeiro slide, tá entrando aí? Olha, gente. Darwin não dormia direito com pavões. E será que é uma impressão que o Marcos tem? Não. Ele escreveu uma carta sobre esses pesadelos que ele tinha com pavões. Ele não dormia bem com pavões. Por quê? Porque Darwin era um homem inteligente. Já falei aqui que eu não quero discutir sobre sua sabedoria. Mas inteligente ele era. E ao observar os pavões, ele percebeu ali um problema seríssimo. Talvez pra sua teoria. E ele não dormia muito bem pensando nesses pavões. Em inglês, ele disse que os pavões makes me sick, perturba a minha alma. Tira o meu sono. Será por que Darwin não se dava muito bem com pavões? É isso que nós discutiremos aqui com você. Vem com a gente. Segundo, Paquito. Olha só que bicho absolutamente fantástico. Coisa linda. De um designer pra lá de exibido e exagerado. Darwin, ao olhar essas penas, nessa cauda magnífica dos pavões, tinha pesadelos. Eu acho que qualquer naturalista, darwinista, evolucionista, deve também dormir e sonhar pesadelos com pavões. Olha que coisa absolutamente fantástica. Um bicho absolutamente majestoso. Os pavões. Se você quer saber mais sobre pavões, porque aqui a apresentação vai ser bem rapidinha. Tenho que dar um spoiler só pra vocês. O meu livro, Fomos Planejados, o Fomos Planejados, que aqui está sobre a mesa, né, Nikinho? Coloca aí, mostra melhor pra todo mundo. Olha, a sétima edição vai falar ainda mais, ainda mais sobre os pavões. Eu tenho um capítulo todo sobre eles. Beleza. Sétima edição que você pode adquirir na Coval Press ou aqui na Exion. Tá bom, gente? Então vamos lá. Por que será que Darwin tinha tantos problemas com os pavões? O próximo paquito. Olha, essa é a declaração que um dia Darwin deu sobre os pavões. Ele escreveu uma carta. Tem um livro sobre as cartas de Darwin. E numa dessas cartas está escrito aqui em inglês. Vou traduzir pra vocês, mas esse é o texto original de Charles Darwin. Ele escreveu isso em 1860, um ano depois dele ter proposto a sua teoria no livro A Origem das Espécies. O que está escrito em inglês aqui, olha? A contemplação de uma pena da cauda de um pavão, toda vez que eu contemplo essa pena, makes me sick. Em inglês, essa frase quer dizer assim, olha, perturba a minha alma, tira meu sono, me deixa totalmente sem chão. Darwin, então, declarou que olhar as penas dos pavões, estragavam o seu dia, arruinavam o seu dia. Ele se sentia totalmente perturbado. Tirava o sono, tirava a paz de Darwin. Makes me sick. Por que será? Vamos dar uma olhada no próximo paquito. Olha, o que acontece, esse artigo é sensacional, Journal of Creation, agosto de 2001, tem lá o volume 15, página 94. Fala sobre a beleza extrema, extrema beleza, magnífica beleza da cauda do pavão. Foram olhar a cauda do pavão e observaram nessa cauda padrões absolutamente fantásticos de design. que para os olhos humanos se traduz em beleza, charme, perfeição. Eu tenho que falar rapidinho? Então vou falar apenas o título dos parâmetros de beleza que esse artigo discute. Primeiro, a formação das penas é num leque perfeito, uma distribuição tridimensional perfeita dessas penas. Um arranjo simétrico, ordenado, sequencial. Um processo natural não guiado, acéfalo despropositado por um processo que não tem intenção de fazer coisa bonita. Quer fazer coisa só para que você sobreviva, escape do predador. Jamais se preocuparia com essa fineza de detalhes. Uma beleza magnífica, uma simetria. Um leque se abre quando o pavão usa a sua cauda, principalmente para cortejar a fêmea. Há uma distribuição também uniforme dos olhos. Essa estrutura magnífica, cheia de cores, formas geométricas complexas. Há uma distribuição simétrica, uniforme desses olhos. O processo natural faria olhos caoticamente distribuídos pela cauda. As penas dos olhos, que nós temos dois tipos diferentes de penas, as penas com olhos e as penas do tipo T, elas têm um padrão extremamente complexo. Vou mostrar para vocês. Equações matemáticas descrevem as geometrias do olho na cauda do pavão. As penas T, idem, também são complexas, são complementares as duas penas. O ângulo desse leque é de 180 graus, um pouco mais de 180 graus, numa simetria absurda. Número 6. As penas, as penas são fixadas, isso ainda nesse slide, Paquito. As penas são fixadas e orientadas pelos músculos do pavão. Gente, o pavão usa a sua musculatura, seus músculos, para orientar cada uma dessas penas numa simetria perfeita, num arranjo perfeito, num leque perfeito. Processo caótico. Faria com que essa musculatura ordenasse as penas mais para um lado, mais para o outro. Mas não, é uma simetria absurda. Tudo fixada no seu ponto, na sua posição, para que esse leque simétrico se forme. Sétimo. Depois de tudo isso, o que o pavão faz? Ele vibra toda essa cauda, produzindo um zumbido característico. Provavelmente para atrair a fêmea, na corte da fêmea. Então ele faz um barulho, um zumbido característico, que deve, provavelmente, a gente acha que sim, tem estudos que eu mostrarei para vocês, agradar a fêmea. Olha só que sensacional. Por que Darwin não dormia muito bem ao contemplar as penas dos pavões? Está percebendo? Mas a coisa vai ficar ainda muito pior. Olha o próximo paquito. Fomos olhar o design agora do olho, naquelas penas que tem esses olhos. Olha só o que nós vimos. Mais padrões de beleza, de perfeição, de ajuste, de design. O caule central tem uma parte que é branca, onde precisa ser branca. Tem uma outra parte que é marrom, onde precisa ser disfarçado. E onde não precisa de caule, você tem todas aquelas farpas sem caule. Tem um lindo design esse olho. As farpas embaixo são soltas. Tem uma, olha, caule branco, caule marrom. Absolutamente, a beleza desse design é absolutamente fantástico. Mas tem pior, vai piorar, dá uma olhada na próxima. Tem coisa pior pela frente, Paquito. Vamos olhar como é que está distribuído nas penas dos pavões o arranjo de barbas, as barbas, as barbulas e as farpas. Normalmente, em asas, as barbulas têm ganchos. E esses ganchos se encaixam e formam como que uma cama elástica. Esse é o arranjo, normalmente, que nós encontramos em aves, pássaros. Por quê? Porque eles precisam voar bem com essas asas. Sensacional também esse arranjo em gancho para você formar uma cama elástica. Praticamente, eu discuto esse aspecto, não fomos planejados. Mas quando você chega no pavão, não, os ganchos não estão lá. É um arranjo único, incomum para os pavões. Acho que Darwin percebeu isso, o que esse bicho tem de especial. E as barbulas são planas. Mas será que só planas? Veja a próxima, Paquito. Quando fomos olhar as barbulas do pavão, o que a gente percebeu ali? Uma grade de difração de luz. Um efeito que é chamado de iridescência. Nós temos várias e várias camadas de queratina, apoiadas sobre uma estrutura de uma espuma, uma base de uma espuma. E o que nós percebemos? O espaçamento entre essas queratinas está entre 5 micrômetros. Micrômetros. Próximo ao comprimento de onda da luz. Esse arranjo absolutamente engenhoso, isso é engenharia, isso é ótica, isso é física, faz com que a luz incidindo sobre essas bárbulas e as suas farpas, quando você tem uma incidência direta, um comprimento de onda dessa luz, luz branca do Sol, ele é enaltecido. É o efeito da iridescência. Grades fazem com que um comprimento de onda específico tenha uma interferência construtiva. Isso é um efeito de ótica. Quem fez esse sistema conhecia a física, conhecia a ótica, conhecia o comprimento de onda das luzes, com as diferentes cores que constituem a luz do Sol, que a gente chama de branca. Então, numa incidência, um tipo de cor, ele é enaltecido e as outras são destruídas. Interferência de ondas eletromagnéticas destrutivas. Mas se agora a luz entra com um certo ângulo, a luz branca, vocês estão vendo aqui, o que vai acontecer? Outra cor é enaltecida e outras cores são destruídas. Aquele efeito de iridescência. Portanto, dependendo do ângulo que você olha para as penas do pavão, você tem uma cor diferente. E as cores que são enaltecidas, elas saem com um brilho reluzente absolutamente fantástico. Quem criou esse sistema sabia a física, sabia a composição da luz branca, sabia que a luz branca era composta por luzes coloridas, como a gente sabe hoje em física. Sabia qual teria que ser o espaçamento entre as camadas de queratina. Sabia que se ele quisesse criar esse efeito de iridescência, o ângulo de incidência diferente criaria cores específicas. Sensacional, não é? Não é um game over para Darwin? Percebeu porque Darwin tinha pavor de pavões? Mas você vai falar assim, será que isso já é suficiente? Ô Paquito, basta a próxima porque a coisa vai ficar ainda pior para Darwin. Olha, fomos olhar naquele olho magnífico da pena do pavão e vimos que em regiões específicas, um efeito específico desse jogo com essas luzes ocorre dentro de regiões descritas por equações matemáticas complexas. Vocês estão vendo aqui o desenho do olho? Nós temos regiões que em geometria são chamadas de cardioides e regiões de elipsoides, descritas por equações matemáticas complexas, como vocês estão vendo ali. Então temos diferentes formas geométricas. E agora, dentro de cada uma dessas formas geométricas, uma grade de difração, de iridescência diferente está construída ali dentro. Por quê? Veja o próximo, Paquito. Porque muda o espaçamento entre as camadas de queratina em cada uma dessas farpas. Então você vai caminhando pelo olho, quando chega numa região imediatamente, como nós estamos mostrando aqui, olha, bronze, quando chega no ponto B, o espaçamento muda instantaneamente para um espaçamento que vai agora enaltecer o azul. Quando chega no ponto C, muda de novo para um espaçamento que vai enaltecer a cor bronze. E à medida que você se desloca ao longo dessa geometria, esses pontos de intersecção vão acompanhando a geometria, descrita por uma equação matemática complexa. Mostra o próximo, Paquito. Agora que a coisa vai ficar ainda pior. O que estava muito pior vai ficar hiper-mega-pior. Não é assim, Niquinho? Sim. O que é pior dos piores e dos piores? Fica pior, muito pior, mega-pior. Qual que seria o próximo? Hiper-pior. Hiper-pior. Muito bem. Olha, ficou hiper-pior para Darwin. Porque foram calcular qual seria a equação que teria que ser usada para que aqueles pontos de intersecção, onde o espaçamento das penúgens muda, acompanhassem essas formas geométricas específicas, diferentes, inclusive, no olho do pavão. Só para uma dessas regiões, você combinando as equações, olha as equações matemáticas que foram descobertas. Para que alguém pudesse criar esse efeito, ele teria que conhecer matemática, teria que calcular geneticamente, porque deve ser genético, aonde os pontos de intersecção teriam que estar para, ao acompanharem uma forma geométrica específica, criarem aqueles olhos magníficos com aquelas formas geométricas específicas. O sujeito não só deveria ser um bom físico. Ele não só deveria conhecer a luz do sol. Ele não só deveria conhecer que a luz do sol era composta com diferentes cores. Bronze, azul, alaranjado, as diferentes cores que nós temos na pena bronze, no olho do pavão, nas penas do pavão. Não só ele deveria conhecer também, como criar uma rede de difração para iridescência. Mas ele teria que ser um expert em matemática. Dá uma olhada nessas equações aqui. Eu não tenho a menor ideia de como ele chegou nesses cálculos. Equações complexas que a gente vê aqui que precisariam ter sido utilizadas para programar geneticamente aquelas cores. Darwin tinha um grande problema com pavões. E hoje a gente entende melhor o porquê. Próximo, Paquito. Gente, é aqui mais ou menos como que essa grade de difração foi construída em cada uma daquelas penugens, em cada uma daquelas regiões. E em pontos de intersecção que seguiram aquelas equações matemáticas complexas, como eu sei para vocês. Olha, está entrando aqui aquelas camadas de queratina, diferentes cores, o espaçamento é regulado para cada uma dessas cores. Para você enaltecer, por exemplo, o azul, você tem que acertar o espaçamento. Para enaltecer o bronze, você tem que acertar para outro espaçamento diferente. As cores que não são aquelas que você quer enaltecer são destruídas. Olha, ele tinha que conhecer, inclusive, que você pode, com interferência destrutiva e interferência construtiva, enaltecer e destruir cores, luzes, radiação eletromagnética. E apenas uma cor é enaltecida. E em cada uma daquelas regiões do olho, você tem uma grade específica de difração. com um espaçamento específico para uma cor específica. Até é difícil de explicar, não é? Muito mais difícil é entender como um processo natural poderia ter criado uma maravilha de física, de ótica dessa. Mas vai ficar ainda pior. Depois de hiper pior, deve ficar o quê, Nick? Ultra hiper. Ultra hiper pior. Ultra hiper, mega. Giga pior. Giga pior? Giga antes do ultra. Ultra. Do hiper? É. Está ficando complicado para Darwin, não está, filho? Ultra hiper. Ultra hiper complicado. Vamos ver o próximo, Paquito? Gente, fomos olhar também as penas T. O que acontece? Há uma simetria, há um design, há uma harmonia. Você está vendo ali que a pena do olho, ela tem uma geometria côncava e as penas T. Tem uma geometria também que acompanha o mesmo ângulo de inclinação. Há uma ogiva côncava e convexa. Há uma harmonia de design entre diferentes tipos de penas. Olha que sensacional. Aquele cocar que tem também no pavão. O pavão é um bicho surreal. Ele é sobrenatural. Ele não deveria existir na Terra. Próximo, Paquito. Que a situação está cada vez pior. Olha só, gente. Cada uma daquelas regiões descritas por equações matemáticas complexas, com grades formadas por barbas, bárbulas e farpas, eu tenho um efeito específico, enaltecendo uma cor e destruindo outras. Com toda essa engenhosidade física e matemática e de engenharia também, que a gente acabou de descrever. Está vendo? A cada cur que é enaltecida em cada uma daquelas regiões. Próximo, Paquito. Olha, essa aqui é uma foto que foi tirada com uma amplificação. um engenheiro de software canadense, o Waldo Neal, tirou essas fotos e ampliou, publicou. Esse artigo saiu em 2016. Penas de pavão, vistas sobre o microscópio, revelam cores e detalhes magníficos. Magníficos foi pouco, gente. E aí, o próprio fotógrafo, no final, disse assim, existe algo magnífico escondido nelas. Sabe qual que é o algo magnífico escondido nelas, que parece que Darwin percebeu, descobriu esse algo escondido? Sinais absolutamente claros de um designer. Indesculpavelmente, você olhando essa estrutura, você conclui o quê? Um ser de extrema inteligência, um físico, um matemático, de primeiríssima linha, fez essa estrutura. O resto, o resto é ilusão, é delírio. O resto é ilusão. O resto é delírio. Mas vamos continuar, Paquito, que tem mais algumas coisas para mostrar. Gente, Darwin, olhando as penas dos pavões, na absoluta impossibilidade de dizer que essas penas vieram por seleção natural, que até atrapalha um pouco para o pavão voar, mas atrapalha para ele voar, porque essas penas não foram feitas para ele voar, prioritariamente. Você vê que os ganchos não estão lá? É um display, é um show, de um designer para lá desibido e exagerado. E o Darwin fez o quê? Olha, se não é para seleção natural, é para seleção sexual. As fêmeas, vendo pavões cada vez mais coloridos, com uma cauda cada vez mais elaborada, foram se apaixonando mais pelos mais bonitos e preterindo os mais feinhos. Aí eu até brinco, né, Paquito? Paquito, eu brinco assim, Paquito, se você é feio, Paquito, não há esperança à luz de Darwin. Não é, Dai? Mas ele é bonitinho, não é? Gente, mas, olha, se você é feio, não há esperança para você à luz de Darwin, porque Darwin disse que as fêmeas escolhem pela beleza do macho, mas foram fazer uma pesquisa com as pavoas. Está vendo? Isso aqui é uma corte de um pavão para uma pavoa. A pavoa nem olha para o pavão, gente. Dá uma olhada, tem uns vídeos na internet. Você já viu algum, filho? Chegando em casa, eu vou mostrar. É um namoro, assim, da pavoa com o pavão, e o pavão, a pavoa nem dá bola. As meninas na escola também não dão muito bola para os meninos. Não dão, não, né? É a mesma situação. Ela nem dá bola para o pavão. Olha, fomos avaliar se a pavoa realmente se interessa pelas cores. Tem vários artigos no meu livro, Fomos Planejados, eu comento sobre esses artigos. O que a gente descobriu? A pavoa não dá a mínima bola para a decoração, as cores. Olha o próximo, Paquito. Sabe o que a gente descobriu? Que a pavoa sequer enxerga essas cores. Olha, essa aqui é a cor que a gente enxerga, esse aqui desse lado, a cor que provavelmente, em algumas simulações foram feitas, esses estudos que foram feitos, a pavoa só enxerga ali um roxinho. Ela nem vê, ela não dá bola para aquela decoração. parece que a pavoa se atrai muito mais pela exposição que o macho faz, pela exibição. Ele tem que exibir força para erguir aquela cauda, para vibrar a cauda. E a principal característica que as pavoas usam para escolher os pavões não é a decoração, mas em inglês é Acoustic Signaling. É toda a sinalização que ele faz, a demonstração. Olha, pavões sem cauda não acasalam. A pavoa não dá bola. Mas não é por causa da cor. É porque ele tem que mostrar que ele tem força para erguer a sua cauda, para exibir a sua cauda, e para fazer a cauda zumbir. E o canto do pavão também atrai a pavoa. Então eu brinco, né? Matheus, não é a beleza, é a cantada. Não tem jeito também para os pavões e as pavoas, gente. Olha o próximo paquito. Sensacional, não é? Olha, essa é a comparação que nós podemos fazer. Gente, a cauda poderia ter utilidade, mais do que útil, que se fosse uma cauda, como aquela coluna. Só a coluna. Totalmente desprovida de supérfluos. Mas não. O que nós temos no pavão? O que a gente chama de beleza supérflua. Uma beleza que está lá apenas para exibição daquele que fez. A mesma beleza supérflua nós encontramos nas colunas dos romanos, dos gregos. Olha toda essa decoração. Para que está lá? Para segurar? Não. Para decorar. Para exibição. De um designer, um engenheiro exibido e para lá de exagerado. É a mesma situação que encontramos nas penas dos pavões. Um show. E esse show é para quem? É para nós. Quem é que enxerga essa cor? Os humanos com seus olhos. Que nós detectamos mais de 10 milhões de diferentes tonalidades de cor. Sensacional, não é? Próximo paquito. Então, gente. Os pavões oferecem o que para Darwin? Um grande tormento? Um pesadelo? Não. Game over, Darwin. Game over, Darwin. Processos naturais não guiados, Darwin. Não conseguiriam descobrir qual é a composição da luz do sol. Darwin, processos naturais não guiados não constroem grades de iridescência. Não mudam o espaçamento dessas grades para enaltecerem cores específicas. Não sabem fazer cálculos matemáticos complexos. E não criam beleza supérflua. A beleza não faz sentido, Darwin. À luz do darwinismo, da evolução darwiniana. Game over, gente. Mais um game over. Pavões? Game over. Game over. Game over. O que é game over, Nicolás? Quando está jogando o seu jogo, vê lá, game over. O que significa? É, você perdeu. Você perdeu. E o jogo? O jogo não é, tipo, game over no jogo é você perdeu. Perdeu. Olha, então a boa explicação aqui do Nick, né? Darwin, você perdeu. Foi isso que, então, aconteceu, Nicolás? Você perdeu, Darwin. Olha, natural e ciências. Quando você põe uma teoria sobre a mesa, a teoria pode prevalecer, a teoria pode cair. Caiu. A teoria, a ideia mais espetacular que o homem já teve, segundo os naturalistas, ruiu. Frente ao quê? Aos dinossauros. Frente aos pavões. Aos beija-flores. É essa a nossa conclusão. Próximo paquito que a gente tem. Olha, hoje está indo bem. Olha, Darwin uma vez escreveu essa carta também. Onde ele diz assim, às vezes sinto arrepios. Darwin, a ideia foi de fato fantasiosa, não foi? Achar que uma sopa ácida escaldante e venenosa, Darwin, poderia gerar vida. É uma fantasia. Achar que processos naturais não guiados poderiam pegar uma ameba e transformar nas diferentes formas magníficas de vida que a gente tem na Terra. Com exagero, com exibição, com beleza supérflua. De fato, foi uma grande fantasia que ruiu. Ruiu. E no seu lugar surgiu uma nova teoria. A teoria de que um ser de extrema inteligência fez a vida. E a fez pronta com essa beleza supérflua, com essa matemática, com essas grades de iridescência. Para, como as colunas romanas e gregas, para exibição, para fazer coisas belas. Por quê? Porque ele gosta de coisas bonitas. Próximo, Paquito. Olha, a Bíblia diz em Jó 12, de 7 a 9. Tem um versículo ali sensacional. Uma série de versículos. E eu vou ler para vocês. Olha, pergunte, porém, aos animais. Não pergunte para Darwin, a Bíblia está dizendo. Não pergunte para homens, maldito homem que confia no homem. Não pergunte para o seu professor de biologia darwinista. Porque o que ele vai dizer? Darwin é mais lei do que a lei da gravidade. A Bíblia diz, pergunte, porém, aos fatos, ao que você vê ao seu redor. Pergunte aos animais. Pergunte às aves dos céus. Pergunte aos peixes do mar. Pergunte aos pavões. Parafraseando aqui, né? Estou adicionando. Pergunte aos pavões. E o que acontecerá? Quem de todos eles ignora que foi a mão do Senhor que os fez? É mais uma grande evidência de que a ciência bem feita é feita à luz da palavra de Deus, instruída pela Bíblia. A Bíblia não nos manda perguntar a homens, a professores de biologia, professores de física, nem ao Marcos, nem aos pastores, nem ao pastor Anival, nem ao pastor Hernando Dias Lopes. Não pergunte a eles. A Bíblia está dizendo, pergunte à natureza, a criação de Deus. Não pergunte ao Papa. Não pergunte ao Einstein. Não pergunte a ninguém. Não pergunte a homens. Pergunte à natureza, à criação de Deus, aos pássaros, às aves dos céus, aos peixes do mar e aos pavões. Quem de todos eles ignora que foi a mão de um grande físico, um grande matemático que fez todas as coisas? Inclusive, esse show de luzes e cores que vemos nos pavões. Que bicho sensacional, não é? Próximo paquito. Gente, não perca o quinto TDI Brasil. E agora, você está vendo quem está aqui? Adicionando a esse grupo fantástico de preletores. Rodrigo Silva, Adalto Lourenço, João Paulo Reis, Michelson, o Carlos, o Daniel, o Tiago Melo, eu, o William Dembs, que é o maior teórico da teoria do design inteligente. O homem que estabeleceu as bases do design inteligente no mundo estará conosco. 28 a 30 de junho, na Melhor do Brasil, Universidade Presbiteriana Mackenzie. Não perca, se inscreva, as inscrições estão terminando. Se você usar o código EBERLIN, se usar o código EBERLIN, vai ter quanto por cento de desconto, Nikinho? 20%. É um bom desconto, filho? Podia ser melhor? Sim, podia. Puxa vida, filho. Quanto você queria? 30? 40? 50? 50 podia ser bom. 50 seria bom, né? A gente vai tentar fazer o código NICOLA50. O que você acha? Não. Não? NICOLA60. NICOLA60. Está querendo aumentar. Gente, 20% de desconto. Próximo paquito. E olha, os livros você pode adquirir na Enzion, na Coval Press, o Fomos Planejados, 5ª edição, o Antevidência, o Duelo Científico do Século, Fé dos Ateus, do João Paulo Reis. E a camiseta, gente? A camiseta. A camiseta. Ô, Paquito e Dai. Olha lá, mostra aí. Vamos lá, gente. Todo mundo com a camiseta aí. Aí. Olha, sensacional. A camiseta. CovalPress.com. Tá bom? Corra lá. Adquira o seu. Acho que tem mais um, né? Slide já terminou. Vamos ver. Gente, olha. Pesadelo para Darwin. Bom, pessoal, é isso aí. Pavões. Game over, Darwin. Game over. Dinossauros, game over. As aves dos céus, game over. Os peixes do mar. A terra, tudo. Game over. Ó, o Nicola está dizendo que esse bichinho aqui, o que ele tem de especial, Nick? Ele é eletrônico. Ele é eletrônico? Ele faz barulho? Sim. Um botão aqui. Liga aí, então. Uau. Que bicho sensacional, né? Que liga aqui. É. Ele anda. Já pensou? Pensou todos esses bichos vivos, filho? Sensacional seria, não seria? Queriam de estimação. Queriam de estimação. Esse daqui é a de estimação. Ah, eu quero, olha, esse aqui é sensacional, mas eu gosto mais do T-Rex, qual é o seu preferido? Giganotossauros. O Indominus. Não, o Giganotossauros. Giganotossauros. Muito bem, pessoal. Ele já é uma mistura do T-Rex e o Indominus. É. Ah, ele é, então, misturou o que tem de bom nos dois. Ficou super mega poderoso. Hiper mega poderoso. Ele ganha dos dois. Ganha dos dois. Bichos sensacionais. Darwin. Game over. Bom, vamos lá, Paquitos, para as nossas perguntas. Temos aqui... Ah, a gente termina mais cedo hoje, gente. Então, nós temos aí uns 10, 15 minutos. Vou tentar ser o mais rápido possível. Gente, 2 mil, 3 mil comentários. Um monte de perguntas. Não tive tempo de responder, infelizmente. Não dará. Mas vamos lá. Arthur Luiz. Boa noite, doutor. Está se aproximando. Quais os mistérios dos eclipses solares e lunar? Ó, Arthur, nós vamos ter eclipses sensacionais na Terra. Qual é o grande mistério? Game over, Darwin. Gente, eclipse solar e lunar, olha só. A Lua é 400 vezes menor que o Sol. Só que a Lua está 400 vezes mais próxima da Terra. É o único planeta conhecido em que nós temos uma Lua imensa que cobre o Sol 100%. Então, não é só as funções. Não são só as funções que a Lua exerce. A Lua cria as marés, viu? O Arthur, né? Cria as marés. Ela movimenta as correntes marítimas. Ela inclina a Terra em 23 graus. Ela estabiliza a rotação da Terra em 24 horas. Ela é sensacional em funções, mas também em show. Parece que o designer gosta de dar shows. Como ele deu o seu show nos pavões, nos dinossauros, bichos fantásticos também, pela força, né? Pela capacidade de comer alimentos diversos, inclusive serem vegetarianos. Não é, filha? Sim. Sim. Olha, e quando a Lua fica na frente do Sol, 100%, o eclipse é perfeito. Qual é o grande mistério que esses eclipses revelam? O mistério de quem fez o universo, de quem fez a vida, de quem fez o Sol, quem fez a Lua. Não dá para fugir por todos os cantos e todos os lugares. Eu acho que Darwin também tinha pesadelos, viu, Arthur? Arthur, né, o Paquito? O Darwin tinha pesadelos também, Arthur, com eclipses solares perfeitos, com Lua cobrindo 100% o Sol. Muito bem, o próximo, Paquito. Obrigado pela pergunta, viu, Arthur? Uma perguntinha. Se os animais evoluíram, por que não se evoluem mais? Por que não evoluem mais? Olha, primeiro, nenhum animal na Terra evoluiu, viu, Washington? Zero de evolução. Alguns falam assim, olha, está ocorrendo microevolução na Terra. Não está, gente. A gente está degradando. Depois que Deus terminou a sua obra, ele viu que era muito bom. Depois do muito bom de Deus, gente, não tem como melhorar. O que nós estamos fazendo? Todos os animais na Terra estão se diversificando. Estão tentando sobreviver com adaptação. Agora, toda vez que você se adapta, viu, Washington? Você saca do pool genético e você se torna menos apto. E a gente está se adaptando, se adaptando, se adaptando. Quando não dá para adaptar mais, nós somos extintos. Então, tudo que tem na Terra hoje é menos sofisticado. É menos apto. É menos capaz de se adaptar do que nós tínhamos originalmente. Está indo tudo ladeira abaixo. Está um terror na Terra. Olha, o autismo. Outro dia eu soube que nós estamos com... Em 30 crianças, uma será autista. Parkinson, Alzheimer. Crianças com síndrome de Down. Olha, no começo do século, as primeiras estimativas, se eu me lembro bem, estava dando assim, uma em 5 mil, uma em 4 mil. A gente está com uma em 800. Então, Washington, nós temos o quê? Animais evoluindo? Não, involuindo. As modificações e adaptações que estão ocorrendo, para que eles se adaptem ao meio ambiente novo, as condições novas já estavam pré-estabelecidas no seu código genético. E toda vez que a gente se adapta, a gente se... A gente involui, se torna menos capaz. A perfeição original fica ainda mais degradada. Nada de evolução na Terra, nem microevolução, porque toda vez que a gente se diversifica, a gente involui. Só ladeira abaixo. Muito bem. Washington, obrigado. Próximo paquito. Vamos ver quantos tempos nós temos ainda. Olha, temos 9 minutos, gente. Dá para responder. Opa, olha aí. Rodrigo, professor, me deixe defender o que não quero. No caso do pavão macho, essa aparência exuberante atrai o predador. Por ser preterida, permanece a fêmea. Isso aumentaria a reprodução da espécie? Isso aumentaria a reprodução da espécie, não? Deixa eu ver. No caso, essa aparência exuberante atrai o predador. Por ser preterida, permanece a fêmea. Isso aumentaria a reprodução da espécie? Olha, esse é um mecanismo, Rodrigo, que a gente não sabe exatamente por que acontece. Um macho todo exuberante e uma fêmea que não é assim tão exuberante. Eu não tenho esse dado de que realmente o predador preda mais o macho porque ele é mais colorido. Mas, se for, é um mecanismo que tem preservado a espécie. Olha, os besouros, viu, Rodrigo? Quando eles... Às vezes tem besouro que, quando vira, não consegue desvirar. Outro dia, num debate, alguém falou assim, está vendo, professor? Um designer nunca faria um besouro que não conseguiria desvirar. Eu disse para o meu debatedor, Olha, a gente, às vezes, não entende muito bem como é esse mecanismo que você está me dizendo aqui que o macho é predado mais. Vou investigar. Mas são mecanismos que o designer colocou na vida que são extremamente úteis. Essa é a tese. Nada é por acaso. Tudo tem uma utilidade. Os besouros. O que a gente descobriu, Rodrigo? Olha, se o besouro não virasse, muito provavelmente, ele não seria predado. E o designer é o designer da presa e do predador. Então, ele causou ali um problema para que o predador tivesse chance e os besouros não invadissem a terra. Então, talvez esse seja um mecanismo de defesa que Deus criou para preservar mais a fêmea do que o macho. No ataque, quem que deve ser preservado? Vamos preservar mais a fêmea, menos o macho. Ah, os homens é a mesma coisa. A situação com os homens é idêntica. Sabia, né? Rodrigo, que ele chama, né? Paquito. Rodrigo, sabia que nascem mais homens do que mulheres? Sabia, Nicolas? Quando nasce na maternidade, 51% de homens e 49% de mulheres, Rodrigo. Aí você fala assim, puxa vida, o designer criou um desbalanço aqui. Mas o que acontece com os homens? Os homens se arriscam mais e morrem mais. E quando chega em 20 anos, eu falo no meu livro Antevidência, você tem o mesmo número de homens e mulheres na Terra. Antevidência casamenteira, para que todo o homem tenha uma mulher esperando por ele. Sabia disso, filho? A sua está por aí, tá bom? Maravilha. Aí, o que acontece? Por que que o homem morre mais? Rodrigo, quando você tem um homem e uma mulher com uma criança, experimentos já foram feitos, e vem um agressor, o homem aumenta a adrenalina. E ele vai para cima do agressor. Por isso que homens vivem menos. Já viu os vídeos por aí? A mulher faz o quê? Diminui a adrenalina. E ela recua com o filho. Quem é preservado? A mulher. Talvez porque ela seja mais importante na cadeia de reprodução. E porque os homens já foram feitos para nascer mais. Eu não sei qual é a incidência de machos e fêmeas entre pavões, mas eu vou verificar. Talvez essa mesma desproporção exista para pavões. Nascem mais pavões machos do que fêmeas. Mas eles são predados com mais facilidade. Tá bom? Verificarei. Maravilha. Próxima. Brigadão, Rodrigo. Vitor, boa noite, Eberlin. Vi um ateu dizendo que a existência de animais predadores é contraditória ao design inteligente. Porque eles causam morte na cadeia alimentar. O que acha disso? Olha, Vitor, a morte não estava no plano original do designer. Como é que eu sei? Pela palavra de Deus, Vitor. Só isso. Tem muita coisa que a gente não consegue descobrir pela ciência. É mais ainda quando é uma informação sobre o passado. Sobre o passado com a ciência, a gente só pode especular. Mas tem um livro que é referendado. Ele é confirmado por várias e várias grandes descobertas que diz que no passado fomos criados para convivermos entre nós, sem morte, sem disputa. Inclusive, éramos todos herbívoros. Inclusive, você esqueceu de colocar a folhinha no T-Rex, né, Nick? Milkshake comeu também. Milkshake. Quem é esse tal de milkshake? Nosso cachorro. Nosso cachorro, gente. Aquela coisinha, né? Qual é a raça dele? Pincher com vira-lata. Pincher com vira-lata. Ah, deve ser o caramelo, né? Pincher com caramelo. Conhece aquele caramelo? Aquele cachorrinho super esperto? Deve ser. Comeu a comida do... E ele é vegetariano também? Ai, ele é muito fruto. Sabia que eu dou frutas para ele. Ele come. Ele come maçã, come abacate. Gente, olha só. Nossa, parece um carnívoro, né? Olha, adora frutas. Eu acho que se dá uma carne, uma fruta, ele... Vamos fazer um teste lá em casa? A gente vai jogar? Ele come de tudo. Se der plástico para ele, ele adora. Plástico também? Nossa, ele pode ser... Ele comeu rabo. Ele comeu rabo do dinossauro. Olha, pode ser que ele sirva para diminuir a poluição na Terra. Está vendo? Gente, Rodrigo, né? Porque tudo tem uma utilidade. Tudo tem uma utilidade. A gente, às vezes, não conhece a função, mas a função existe. Essa é a tese da Palavra de Deus, porque é um livro que... E o que acontece com essa morte, predadores, prisas? Não estava no plano original, mas parece que ele vai recuperar isso aí. Essa harmonia será restaurada na sua criação. A Bíblia também diz sobre essa restauração magnífica. Estaremos junto com dinossauros, né, filho? Com T-Rex. A gente vai poder passear com eles. Talvez eles deixem montar num T-Rex. Já pensou montar num T-Rex? Que sensacional seria? Nesse aqui também, né? Olha, aqui dá certinho, né? Mas esse daí, ele é perigoso. Mas depois que eles ficarem mansos, não é? Na glória, na nova Terra. A Bíblia também diz sobre esse período, viu, gente? Se esses sós vegetarianos, eles não seriam perigosos, mas esse é. Esse é perigoso porque pode cair dele, né? Não. Como você pode cair? Não. Ele é super territorioso. Territorial, né? É. Mas isso vai ser resolvido. Próximo paquete. Deixa eu ver se a gente tem tempo ainda. Um minutinho. A última pergunta. E a gente já vai encerrar. Luiz Henrique. Obrigado, hein, Luiz Henrique, pela sua pergunta. Boa noite. Se a Terra é jovem, como encaixar a existência de outras espécies de humanos, como o Amo, Abelis, Erex, Neandertais? Ô, Luiz Henrique, eu falo sobre isso nas minhas palestras. Eram todos humanos. E chega num certo ponto, eles viram o quê? Todos chimpanzés. Sabe toda aquela escala evolutiva? O Cassie Lusky também tem uma palestra sensacional que ele deu aqui no Brasil, em espanhol, que ele diz, você vai no museu, tem toda aquela escala de hominídeos, neandertais e tudo mais. O que a gente sabe hoje? Que até um certo ponto é chimpanzé, depois é humano. Neandertais eram mais humanos do que nós. Eles tinham ferramentas extremamente sofisticadas. Dominavam pesca, arte, dança, um monte de coisa. Eu não vou lembrar de todos os detalhes. Eram mais altos. Mais altos. A cabeça era maior ou menor, filho? Nossa, eu acho que é maior que a sua, que é gigante. Nem tanto. A sua também é razoável, hein, filho? Olha, eles eram mais cabeçudos, cabeçudos assim, tinham mais cérebro, viu, gente? Mais inteligente. Então, olha, esquece essa história de esses hominídeos. Todos caíram, viu, Luiz Henrique? Todos. E a gente sabe hoje que ou eram humanos ou eram chimpanzés. A Lúcia era um chimpanzé. O Neandertal era mais humano que a gente. Deixa eu ver quem quiser. Homo erectus? Tudo humano, tudo humano. Como a gente. Ah, vivia em cavernas? Por quê? Porque eles, saindo da Torre de Babel, não tinha muito pra ir, não tinha muita tecnologia armazenada. Sensacional. Já assista minhas palestras sobre esses hominídeos. Gente, então acabou o nosso tempo. Nick, suas considerações finais. O que você acha dos pavões? Bonitos? Sim. E Darwin tinha pesadelos com os pavões? Por quê? Porque, sei lá. Extremamente complexos, não era? Você viu como que forma... Nem dá pra explicar. É até difícil de explicar, né? Você nem entendeu direito, entendeu? Mas quando você fizer a física no oitavo ano, você vai entender, né? Que é aquela física lá que diz que partícula alfa é hélio, lembra? É, que disseram que não era, né? Gente, é assim, em inglês se fala assim, dá um curto-circuito na nossa mente. Sensacional. Pavões. Game over para Darwin. Você gostou? Então, olha, esteja sempre com a gente. A gente vai estar ao vivo aqui. E o Nick, ali ó, o Paquito e a Paquita. Fala um tchau pra todo mundo aí, Paquito e Paquita. Aí, muito bem. Esse quarteto fantástico, toda quinta-feira, sete da noite. Sete da noite, quinta-feira, ao vivo aqui com vocês. Curta o meu canal no YouTube, curta o canal da IPPTV, pra que a IPPTV chegue em dois milhões e pra que a gente chegue nos nossos cem mil. A placa que nós vamos comemorar aqui, não é? Sim, tá quase lá, né? Quase lá. Já passou um pouco da metade. Isso, fala. Fala pra todo mundo curtir o canal aí, Nicolas. Curte o canal. E se inscreve. E dá o... Like. Clique no sininho. Maravilha, ó. Ele vai te curtir também. Gente, brigadão. Até o próximo Discutindo Ciência com Marcos Eberlin. Tchau, tchau. Nosso telefone de contato à sua disposição. E gostaríamos muito de ter você conosco. Aguardamos você. Se inscreva e participe conosco. Agora, você já pode ouvir toda a programação da...